A gente recebeu aqui no nosso WhatsApp vários vídeos e fotos também que mostram a situação precária do asfalto em alguns bairros de Arassatuba. O detalhe, gente, é que na cidade existe uma lei municipal que determina que todo novo loteamento só pode ser entregue o quê? Com asfalto. O detalhe é que a mesma lei não dá detalhes sobre a qualidade que é exigida. A gente foi ver uma situação como essa. Acompanhem comigo. Essas imagens foram gravadas pelo celular de uma telespectadora do SBT Interior. A motociclista é moradora do bairro Porto Real 2, um conjunto habitacional que fica na zona norte de Arassatuba e que foi entregue no ano passado. Perigo para quem passa de moto, acaba com os carros, crianças também brincam por aqui porque quase não tem se tem espaço. Então os carros vivem desviando numa dessas, pode acontecer uma tragédia. Você já tem vários relatos de acidentes que aconteceram nesse um ano e três meses aqui no bairro, né? Sim. Já teve na esquina da minha casa por conta de esfarelando motoqueiro e virar e cair. Carro que foi desviado do buraco já entrou no muro de residência. Bom, e para comprovar que essa situação aqui no bairro Porto Real 2 em Arassatuba não é boato, a gente veio mostrar para vocês a atual situação. Olha só, aqui é o asfalto da rua principal do bairro e para vocês terem uma noção, a gente passando a mão aqui na lateral do asfalto, a gente vê que sai tudo na mão. E acreditem, o asfalto nesse estado complica mesmo a vida de quem passa por aqui. Os motoristas ficam sem alternativa, a não ser desviar dos buracos. E os pedestres, muitas vezes, evitam o local. A gente não pode chamar isso de rua, porque isso aqui é um pedaço de terra com cascalho por cima, porque asfalto mesmo não tem. Então, como vocês podem observar, é buraco atrás de buraco. Tem acidente, porque o motoqueiro, o carro vai desviar de bicicleta, são inúmeros que a gente já nem conta mais. A pedido da Natália, o seu Valdecir, que é pedreiro, deu uma mãozinha e tentou, na base do improviso, amenizar o problema. Um pouco é vergonha isso aqui, né? Cada dia que se passa, você vê o buraco que está aqui, os nossos vereadores e cadê os políticos nossos. Na hora de pedir voto, tem um monte, né? Mas agora, isso só não tudo. Em Aracatuba, segundo uma lei municipal, nenhuma empresa pode entregar um novo loteamento sem infraestrutura. Isso significa que todas as residências precisam ter água, luz e esgoto. Bom, mas essa mesma lei também exige outra questão. Nenhuma empresa pode entregar um loteamento sem asfalto. Só que o problema é que não existe uma regra quanto à qualidade desse asfalto. A lei é antiga, de 2001. Nilson mora no bairro Atlântico, também na zona norte de Aracatuba. No mesmo endereço, ele tem um salão de cabeleireiro. E não faltam reclamações sobre a pavimentação no local. Muita gente não acessa essa rua aqui. Aí atrapalha a visão, o marketing do salão, de outros negócios que tem aqui, o bar, o Alan House. Atrapalha o movimento, porque as pessoas evitam passar aqui para estragar o carro, para prejudicar. A sensação é mesmo de abandono para muitos moradores de Aracatuba. Nós estamos aqui nessa luta, Fê, precisando de ajuda realmente. Está tudo cheio de buraco, fora poeira, as crianças doentes por causa dessa poeira que não acaba. E fora, na minha casa que é mais lá embaixo, que eu tive que jogar cimento para poder entrar. Senão, nós não conseguia guardar o carro. E agradeço e peço ajuda, peço socorro. Essa é a expressão, pede socorro porque ninguém aguenta mais. A gente foi atrás de respostas, a prefeitura de Aracatuba falou para a gente que está fazendo uma operação tapa-buracos no Jardim Atlântico e que o trabalho vai continuar. Sobre o Porto Real 2, disse que a responsabilidade é da construtora, já que o asfalto ainda está na garantia. O que a gente fez? Foi atrás da Loma Engenharia, que construiu esse conjunto habitacional. A empresa informou para a gente que as reclamações devem ser enviadas diretamente para os canais de comunicação da empresa. Ela falou que só depois disso é que os reparos são feitos. Então, pessoal que participou da reportagem com a gente, todo mundo achou vendo de e-mails, telefones, enfim, nos contatos que aparecem no manual do morador. Você manda lá para eles, faz a cobrança, mostra essa questão do problema que a gente mostrou agora. Inclusive, compartilha o link, viu? O link da reportagem que daqui a pouco vai estar no nosso portal de notícias, no sbtinterior.com, para não ter desculpa, falar que não sabia e falar que não é verdade. Ninguém vai querer brigar com a imagem e ver o asfalto esfarelando, como a Jéssica Tabas muito bem destacou, viu? E quem está em casa, claro, pode mandar para a gente reclamação, pode mandar participação, como fizeram esses telespectadores, para o 18991-453155. 18991-453155. Esse é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp do povo, é o WhatsApp do SBT Interior. Estou esperando a sua participação, hein?